Oi, tudo bem? Ah, quer saber, você comprou um carro novo? Tá arrependido Nossa, vigia hein, mano Vigia Eu sei que a tua vida tá ruim E você vive se enganando assim Pregando o que você não faz Ai, ai, vem Que eu vou fazer você saber O que você tem que fazer Pra tua vida melhorar Pare de cuidar do... Dos outros Cuida do teu Cuida do teu Bote mais amor na tua vida Vou pra uma passagem Solida Eu quero você bem Bem longe de mim Bem longe de mim Eu quero você bem Não faz Ai, 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 vem Que eu vou fazer você saber O que você tem que fazer Pra tua vida melhorar Pare de cuidar do... Dos outros Cuida do teu Cuida do teu Cuida do teu Bote mais amor na tua Bote mais amor na tua vida Vou pra uma passagem Solida Solida Eu quero você bem Bem longe de mim Bem longe de mim Eu quero você bem Eu quero você bem Eu quero você bem Eu quero você bem